Resident Evil 4 Remake pra PS4 vale a pena? Vamos falar a respeito de Resident Evil 4 se está bom de jogar ou não no PS4 Lembrando que eu vou esclarecer todos os detalhes sem spoiler Falando de todas as qualidades e defeitos dessa versão mais popular aí Dessa forma você vai sair desse vídeo sabendo se você vai colocar seu rico dinheirinho fora ou não Então fique comigo até o final do vídeo E pra não ter bromação antes de começar só vou pedir pra vocês o like que é muito importante pra mim Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações Compartilhe com todo mundo, gato, cachorro, passarinho e até com quem você não gosta E se não gostar do vídeo no final, deslike e me manda pra puta que pareu Então sem mais enrolação, vamos lá Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Will e seu Strot Games Então hoje eu vou mostrar aqui a gameplay Obviamente uma parte ali sem spoiler Só uma exploração do início De que muitas pessoas já jogaram ali do início Sem grandes batalhas, sem grandes acontecimentos Só pra vocês terem ideia e ao momento que vocês vão me ouvindo Vão olhando a gameplay E aí à medida que eu vou falando, vocês já vão sentindo como é que tá o jogo Começando agora Então como está a gameplay? Lembrando que estou jogando no PS4 base Temos os normais 30 fps ali Que a gente tá acostumado a ver O controle funciona de uma forma muito bem Corresponde muito bem Estão no padrão nada diferente do Resident Evil 2 e do 3 Com exceção da esquiva ali, que o Leon não tem esquiva que nem a Jill tinha É um padrão assim que a Capcom já tá mantendo há anos Mesmo foi com Resident Evil Village também Só que claro que agora é em terceira pessoa Então o gameplay no PS4 a gente vê que tá de uma forma fluida Tá bem legal de jogar e bem prazeroso Você sente muito ali no controle Tendo uma resposta imediata e sem atrasos e sem preocupações nesse aspecto Do jeito que tem que ser A mira tem as opções de acessibilidade Caso você queira ter mais sensibilidade ali na hora de controlar o Leon Agora falando dos áudios O áudio está perfeito, as respostas estão perfeitas Sincronia labial muito boa A gente consegue ver ali que não tem nada de sincronizado Que deixa aquele incômodo na gente E sem atrasos na legenda também, que é muito importante Ou deixar de mostrar a legenda, isso tá tudo certo Fora isso, os efeitos sonoros também são muito legais A gente escuta os ganados de forma legal A voz deles quando eles estão distantes Quando eles estão mais próximos também Isso é uma coisa que às vezes tem alguns defeitos Por exemplo, no The Last of Us Parte 1 Tem alguma coisa ali que às vezes o áudio não tá bem sincronizado No próprio inglês mesmo Mas principalmente na versão portuguesa E aqui a gente consegue ver, ouvir bem assim O som de todos os personagens ali Tanto nos personagens principais que estão interagindo com a gente Quanto nos personagens do cenário Então é legal Quando tá chegando algum ganado, alguma coisa Tu vai sentindo e vai sentindo aquele medo ali Se jogar com o headset ainda fica mais imersivo ainda Então essa parte tá sensacional E os gráficos? Agora o bicho pega Os personagens estão perfeitos dentro do padrão Que a gente tá acostumado a ver A gente sabe que os modelos da Capcom já são antigos Desde o Resident Evil 2 Eles estão dessa forma Que foi o jogo que deu um salto E eles têm mantido esse padrão Desde o Resident Evil 7 na realidade ali Que eles têm mantido um padrão assim E não mudou muito Mudou um pouco as cores No 2 era mais acinzentada No 3 ficou um pouco mais colorido Eles mudaram já as cores O Resident Evil Village tá legal Algumas texturas ainda No PS4 a gente sentia isso E aqui não é muito diferente do Village não É um padrão legal Que a gente consegue reconhecer bem os personagens Tem uma expressão facial legal Então a resposta está bem interessante Não é nada de última geração Ou aquelas expressões faciais De The Last of Us, por exemplo Que é incrível No The Last of Us Parte 2 Que tem no PS4 E que é uma expressão incrível Que a gente é muito fotorrealista Assim Tá boa Mas ainda não chegou nesse nível aí Agora a queda de quadros A renderização Que é algo comum Muito nos mundos abertos Mas Isso pode ser corrigido Com alguma atualização As texturas Que não carregam tão rápido Às vezes tu olha pra uma parede Ela não carrega Fica aquela textura Meio embaçada A pior parte Que tem algumas paredes Que realmente parece que eles pegaram Do original Resident Evil 4 Lá de 2004 E botaram agora Pra 2023 Um jogo quase de 20 anos atrás Que é realmente Muito feio E não tem desculpa de falar Que o PS4 é um videogame Já mais ultrapassado Que não tem essa capacidade Porque a gente viu Como eu falei De The Last of Us E falo também De Red Dead Redemption Que tem umas texturas incríveis Em vários lugares E é mundo aberto Que é mais difícil de fazer E aí Num jogo linear Como esse Como temos o exemplo De The Last of Us A gente sabe que pode ter Paredes muito mais bonitas Do que essa aí E agora Resumindo Vale ou não vale a pena Jogar esse jogo E a resposta é Com uma palavra só Sim Pelo preço que tá Claro que não Mas aí Eu fiz um vídeo aqui Falando do melhor preço Que vocês podem adquirir Esse jogo Então assiste esse vídeo aí Depois de acabar esse aqui E aí Por esse preço que eu falei Lá no vídeo Tá valendo muito a pena O Resident Evil 4 Remake Atende todas as expectativas Daqueles grandes fãs Da franquia E obviamente Grandes fãs Desse jogo Especificamente Onde até aquelas pessoas Que às vezes Poderiam não gostar Tanto de Resident Evil 4 Tem grande chance De gostar Porque tá muito gostoso De jogar Isso eu tô falando Tudo em experiências Do PS4 Que é o console Que eu tenho realmente E nada Tá me ofuscando Nada está me atrapalhando Assim de certa forma A gente vê Algumas coisas gráficas Que é no geral De Resident Evil Que vai ter no PS5 também Como tu atravessar Um boi ali Os ganados Atravessar um pouco Da parede Isso acontece No jogo Em alguns momentos E tu Não ter tanta física É algo que a Capcom Ainda tá Fazendo que Dessa vez Eles melhorarem Alguns aspectos De cortinas E coisas assim Mas é coisas aí Da desenvolvedora Mas nada que atrapalhe A nossa experiência E é um jogo Muito bom Excelente Eu tava muito ansioso Pra mim Fora a nostalgia Que foi um dos primeiros jogos Que me fez voltar A jogar videogame Na época eu joguei No Game Club Que é a versão muito melhor Que é do PS2 É um jogo onde Qualquer pessoa Que joga desse gênero E de repente Você que está aqui no vídeo E nunca jogou Resident Evil Deve começar por esse jogo aí Que é uma ótima forma Uma ótima história De você entrar nesse mundo aí Fale aqui nos comentários O que você está achando do game Se você já está jogando Se você concorda Ou discorda Com algo que eu estou falando aqui O que falei E se quer falar qualquer coisa aí Também está aberto Para os comentários Principalmente aqueles Que favorecem a minha pessoa Então não esqueça de dar o like Ativar o sino das notificações Se inscrever no canal Se não for inscrito E se vocês tiverem sugestão Para próximos vídeos Se inscrevam aqui embaixo Nos vemos na próxima Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho